O câncer, nas suas mais variadas formas, é uma das doenças mais terríveis a serem enfrentadas. Muitos famosos já revelaram publicamente a sua luta contra essa doença. E hoje, nós fizemos uma seleção dos atores e atrizes brasileiras que venceram ou ainda estão na batalha contra o câncer. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem saber com a gente mais detalhes sobre a história de vida vitoriosa dessas celebridades brasileiras. É a partir de agora no TVCAM. Começando com a Isabel Filardes. No final de 2013, logo após dar à luz ao seu terceiro filho, o Kalel, hoje com 10 anos, Isabel Filardes foi diagnosticada com câncer de língua, que poderia impedi-la de cantar ou até mesmo falar normalmente. Apesar de temer as sequelas e a morte, a artista disse que sua condição de saúde foi um divisor de águas. Ela conta que, na época, precisou se afastar da carreira. Além de ter feito tratamentos médicos, ela passou a prestar mais atenção aos seus hábitos e cuidados com a mente, corpo e espírito. Buscou ajuda terapêutica, mas também espiritual, através da religião de uma atriz africana. O câncer nasceu como uma pequena áfita na língua, no período da gestação. A atriz passou por uma cirurgia para retirar um pedaço do lado esquerdo da língua. Como conseguiu se submeter à cirurgia de modo rápido, não houve necessidade de fazer outros tratamentos como a quimioterapia e a radioterapia. Número 29. A Marcela Maia. Ex-atriz da Glovo, Marcela Maia foi internada em junho do ano passado em Bogotá, na Colômbia, para retirar um tumor benigno no rosto. A atriz, de Quanto Mais Vida, Melhor, novela de 2022, precisou se submeter a uma cirurgia de emergência após descobrir que uma clínica aplicou silicone industrial em vez de ácido e alurônico em sua face. O procedimento foi feito em 2010, mas os problemas só aconteceram no ano passado. Marcela revelou que foi vítima de pressão estética, enquanto trabalhava como modelo. Por recomendação de sua agência, decidiu aceitar a proposta de uma clínica de estética para deixar o seu rosto mais simétrico. Depois da cirurgia, ela se recuperou em casa e também usou medicamentos. Marcela Maia fez fisioterapia, porque estava com parte do rosto paralisado. O ator Jackson Antunes, hoje com 63 anos de idade, revelou em maio de 2023 que escondeu sua batalha contra um câncer de pâncreas, seis anos atrás. A doença tem uma das taxas de sobrevivência mais baixas do que qualquer outro tipo de câncer. O ano foi 2017 e ele precisou ficar um mês internado. O ator enalteceu o apoio da esposa, Cristiana Brito, durante todo o tempo de internação. A doença é uma das mais agressivas e uma das mais difíceis de serem detectadas. A maior parte de câncer de pâncreas só apresenta sintomas nas fases mais avançadas. Os principais alertas da doença são olhos e pele de cor amarelada, urina escura, cansaço, perda de apetite e de peso, e dor do abdômen superior e costas. Juliano Larran O ator Juliano Larran se submeteu a uma cirurgia para retirar um tumor benigno nas glândulas adrenais, localizadas na parte superior dos rins. O procedimento foi realizado em setembro de 2020. O tumor de Juliano é chamado de felcromocitoma. É uma doença rara que ocorre normalmente em pessoas entre os 20 e 50 anos, mas também pode ocorrer em outras idades. Alguns dos sintomas são taquicardia, pressão alta e cefaleia. A apresentadora e atriz Marília Gabriela foi diagnosticada com câncer de pele e passou por uma cirurgia para retirada do tumor no nariz, em março de 2021. Na época, a apresentadora publicou uma foto com os curativos pós-cirúrgicos no Instagram, quando já tinha recebido alta. Ela contou que procurou seu médico porque achava que tinha uma espinha no nariz. Mas o profissional pediu que a jornalista realizasse alguns exames, e assim foi feito o diagnóstico do carcinoma basocelular. Esse é um tipo mais comum de câncer de pele, correspondente a 75% dos casos. Tem também grandes índices de cura. O carcinoma basocelular é provocado pela exposição ao sol. A atriz Marieta Severo falou pela primeira vez em outubro do ano passado sobre a sua luta contra o câncer no endométrio. Ela disse que a descoberta da doença foi no estágio inicial, por isso não precisou passar por quimioterapia nem radioterapia, mas teve que retirar o útero e ovários. O câncer endometrial é o tipo mais comum dos cânceres de corpo de útero, originando-se no revestimento interno do órgão. Costuma-se manifestar como um sangramento uterino, que ocorre após a menopausa, afetando geralmente mulheres entre os 45 e 74 anos. Além disso, os sintomas podem incluir sangramentos entre os ciclos menstruais, sangramentos vaginais mais intensos que o habitual, secreções vaginais anormais, dor na parte mais inferior do abdômen, aumento do volume abdominal e perda de peso. E o número 24, Arlete Salles. A atriz recebeu diagnóstico de câncer de mama aos 71 anos, após perceber um nódulo maligno em um dos seus seios, em janeiro de 2017. Ela se submeteu a sessões de quimioterapia e cirurgia para a recuperação da doença. A Arlete Salles falou que descobriu a doença fazendo o autoexame, mas que por ter recebido o diagnóstico precoce, conseguiu se curar. Ela ainda contou que sua recuperação foi uma questão de determinação e apoio de amigos e familiares. Erson Capri Em 1999, o ator Erson Capri descobriu que estava com um nódulo no pulmão. O ator foi desenganado pelos médicos, que diagnosticaram o câncer de pulmão, mas com um prognóstico de apenas seis meses de vida. No entanto, o que fez diferença no tratamento foi o acolhimento da família e o estado de espírito de Erson Capri, que não deixou-se abater. O ator fez questão de destacar que só conseguiu sair vitorioso por ter descoberto e tratado a doença no início. Erson acrescentou que os exercícios físicos também foram importantes nessa batalha contra o câncer de pulmão. Foi a mulher do ator, na época, a médica e diretora Susana Garcia, que em fevereiro de 1999, primeiro observou o tumor. O ator foi operado e enfrentou com sucesso todas as etapas de tratamento e seguimento. Também passou por radioterapia como prevenção. Erson Capri contou que chegou a fumar por mais de 30 anos, mas que tinha parado seis anos antes do câncer aparecer, em 1999. A atriz, Patrícia Pilar, revelou em 2002 que estava com um tipo raro de câncer de mama, conhecido como doença tipo AG. De acordo com uma nota oficial enviada para a imprensa à época, o câncer de mama se espalhou e havia metástase para os ossos. Apesar de ter obtido o diagnóstico tardiamente, o tratamento felizmente surtiu efeito. A atriz se submeteu a uma cirurgia para a retirada do tumor. Também foram necessárias diversas sessões de quimioterapia, 28 tratamentos de radioterapia e diversos medicamentos para vencer a doença. Patrícia Pilar preferiu falar sobre o câncer na época. E isso representou para ela uma libertação. Por causa dos tratamentos, a atriz perdeu os cabelos e ficou careca. Ela se curou e hoje leva uma vida normal, sem sequelas da doença. A atriz Sabrina Petralha contou, em seu perfil na internet, que descobriu um tumor de ovário em novembro de 2022. Ela fez uma publicação no Instagram, compartilhando como foi o diagnóstico. E na sequência, explicou sobre a cirurgia que precisou realizar. O procedimento corrigiu consequências da gravidez mais recente da atriz, como a diástase e a cicatriz da cesárea. Mas também retirou o tumor, a princípio benigno, e arrumou uma torção na trompa. Ela disse que descobriu a doença logo depois de passar pelos exames da rotina do pós-parto, do terceiro filho, que nasceu em abril de 2022. Sabrina Petralha alertou o público para o fato do câncer de ovário ser silencioso e, muitas vezes, não apresentar sintomas. Em geral, os sinais só aparecem quando a doença já está instalada e ainda podem ser confundidos com os de outras condições. E o número 20, Suzana Vieira. Em outubro do ano passado, a atriz Suzana Vieira contou que sofre de uma doença chamada leucemia linfocítica crônica, há oito anos, descoberta em 2015. A doença é um tipo de câncer que afeta as células linfócitos B e atinge, em sua maioria, pessoas com mais de 50 anos. Por ser uma doença crônica e incurável, ela não pode ser operada. No entanto, Suzana Vieira vem tratando a doença e, agora, ela está em remissão. A atriz explicou que, apesar de poder levar uma vida normal, como viajar de avião e namorar, precisa se preservar para não pegar uma doença forte e não ter a imunidade prejudicada. Caso isso aconteça, Suzana Vieira teria que voltar a fazer quimioterapia. Então, ela decidiu parar de frequentar ocasiões sociais, por temer uma recaída. Paulo Zulu, conhecido por ter sido um dos galãs da década de 90, foi diagnosticado com câncer de bexiga em 2021, após ter feito um exame de próstata. Ele manteve os exames de acompanhamento a cada seis meses, após a retirada do tumor. Zulu explicou que não houve nenhum efeito colateral e nem precisou fazer quimioterapia. Apenas foi retirada a anomalia que estava na bexiga. Ele contou que, como o tumor era silencioso e não tinha nenhum sintoma, o câncer na bexiga só foi descoberto graças à prevenção na próstata, que ele estava realizando. No entanto, no ano passado, Paulo Zulu foi diagnosticado de novo com outro tumor de bexiga e se submeteu a uma nova cirurgia. Foram dois tumores no período de dois anos, mas o ex-modelo garantiu que não teve medo da situação, apesar da proximidade da morte. E a atriz Isabel Teixeira também teve que lutar contra o câncer. Ela revelou esse ano que passou por uma mastectomia preventiva, ou seja, retirou as mamas para diminuir os riscos de câncer. A atriz descobriu em 2020, por meio de mapeamento genético, ter uma síndrome chamada Lifraumene, que é causada pela alteração no gene TP53, que predispõe o desenvolvimento de vários tipos de câncer. A mãe de Isabel Teixeira, a também atriz Alexandra Correa, morreu aos 56 anos, justamente vítima de um câncer. E a estrela decidiu melhorar suas chances de um futuro mais saudável. Ela também mudou seus hábitos radicalmente, como abandonar a bebida alcoólica e o cigarro, adotar exercícios físicos, como a corrida, e cuidar ainda mais da alimentação. Número 17. O Kiko Pissolato. Você se lembra dele? Ele interpretou o Maciel de Amor à Vida, novela de 2014. O ator conta que o câncer mudou sua vida. Em 2007, quando tinha só 27 anos, ele descobriu um câncer em um dos testículos, apenas um mês antes de se casar com a atriz Bruna Anauet. O ator precisou realizar uma cirurgia para a retirada do tumor. E se curou, ganhou uma nova oportunidade de viver. A doença maligna levou o ator a ser mais grato e a reforçar princípios como a fé. Depois do câncer, ele se tornou um bandista. O ator também explicou que a doença não afetou a sua fertilidade. Com alta taxa de cura, o câncer de testículo, apesar de raro, ocorre com mais frequência em jovens, principalmente entre os 20 e 40 anos. Representa cerca de 5% dos casos de câncer em homens. E a Lorena Comparato. A atriz, Lorena Comparato, descobriu que tinha um câncer de pele em 2022. Acostumada com as pintas no corpo, não desconfiou quando uma nova surgiu na região do colo. Certo dia, ela estava no banho e a pinta começou a sangrar. Lorena Comparato precisou fazer biópsia da região, exame que confirmou o carcinoma baso celular, o tipo mais comum de câncer de pele. Ele é de baixa letalidade e cresce ao longo dos meses e anos. Pode ser totalmente curado em caso de detecção precoce e tratamento adequado. A atriz passou por uma cirurgia com anestesia local para retirar a região afetada pelo câncer. Ela também faz secaf de 6 em 6 meses, além de ficar sempre de olho nas pintas. Existem muitos fatores externos para o câncer de pele, mas o principal deles é a exposição ao sol exagerada e desprotegida ao longo da vida. E também episódios de queimaduras solares. E o número 15, Alejandro Clavo. Uma das estrelas da série Rens Garrits, disponível na Globoplay, Alejandro Clavo descobriu em setembro de 2022 um tumor na laringe, durante a preparação para o trabalho. Os atores envolvidos em números musicais tiveram que passar por um exame, a laringoscopia, para verificar a situação das cordas vocais. E o laudo de Alejandro detectou que ele estava com tumor na região. O artista conta que foi orientado a fazer uma cirurgia o mais rápido possível, para tirar a massa, que poderia ser maligna. Mas, sabendo da recuperação difícil do procedimento, que o impediria de falar e cantar por algum tempo, optou por adiar a cirurgia e seguir na série global, mesmo ciente do risco que enfrentava. O ator aguardou o fim de quatro meses da gravação de Rens Garrits, para fazer a retirada do tumor, que era benigno. Apesar do alívio, após o breve tratamento, ele destaca que viveu um momento horrível durante a espera para a cirurgia, temendo perder a voz por causa do problema de saúde. Alejandro afirmou que a série salvou sua vida, porque o diagnóstico precoce de tumores na região da garganta é raro. A atriz Lúcia Alves. Diagnosticada com câncer no pâncreas, em 2022, Lúcia Alves chegou a ficar internada em um hospital do Rio de Janeiro. A atriz segue o tratamento com quimioterapia e diz que enfrenta tudo com leveza. O câncer de pâncreas é um dos menos comuns, mas com menor taxa de sobrevivência. Normalmente, quando a doença é diagnosticada, ela já se encontra em estágio avançado. É um tipo de câncer que acomete pessoas entre 55 e 60 anos de idade e se espalha facilmente para outros órgãos do corpo. O diagnóstico precoce é imprecedível para aumentar as suas chances de cura. Simone Zucato, atriz que integrou o elenco da novela O Sétimo Guardião, em 2018, foi diagnosticada com câncer de mama, um ano antes da exibição do Fulletin. Em 2020, ela revelou que o tratamento ainda não tinha acabado. Na época da descoberta do câncer, Simone passou por uma cirurgia para a retirada de dois quadrantes da mama e no mesmo procedimento, já foi realizada a reconstrução dos céus. Na sequência, ela se submeteu à radioterapia. Depois, ainda fez quimioterapia para evitar que a doença voltasse com o passar dos anos. No caso dela, o tratamento teve duração de cinco anos e era feito por comprimidos tomados diariamente. A atriz salientou que a busca por equilíbrio durante o tratamento foi importante, como também fazer exercícios regularmente, ter alimentação saudável e realizar sempre o acompanhamento médico. Fernanda Mota. Ela viveu um momento de tensão em 2019, ao ser diagnosticada com o câncer de mama aos 38 anos, enquanto integrava o elenco da novela Bom Sucesso. A modelo e a atriz se curou após o tratamento, que incluiu várias sessões de quimioterapia e mastectomia. Fernanda contou que descobriu o câncer ao fazer o autoexame durante o banho. Assim que percebeu que havia algo diferente em seu corpo, procurou o médico. Ela disse que ficou assustada ao receber o diagnóstico, mas procurou se manter positiva durante os 11 meses de intervenção médica. Na época, Fernanda Mota optou por continuar trabalhando e tendo uma rotina além do tratamento. Explicou que isso foi fundamental para preservar sua força e fé. Ela também destacou a importância de ter uma rede de apoio, que foram os familiares e amigos. Hoje em dia, os exames de rotina e controle seguem sendo feitos religiosamente a cada seis meses. E o Denis Carvalho. Em 2012, o ator e diretor da Rede Globo, Denis Carvalho, se submeteu a uma cirurgia para uma retirada de um tumor no pulmão. Denis era fumante e perdeu parte dos pulmões, mas não abandonou o vício em cigarros. Ele contou que em épocas de grande tensão como estreia de novelas, chegava a fumar dois maços e meio por dia. Mais recentemente, depois de ter ficado internado um mês em estado grave no final de 2022, por complicações de uma pneumonia, Denis Carvalho decidiu finalmente parar de fumar. Em 2015, a apresentadora Sabrina Parlatori, ex-MTV, descobriu um câncer de mama. Duas semanas depois da descoberta, ela já tinha passado pela cirurgia para a retirada do tumor e dava início à parte mais intensa do tratamento, sessões de quimioterapia e radioterapia. Por causa do tipo de tumor, um triplo negativo, Sabrina fez quimioterapia preventiva, seguindo o protocolo para mulheres de 40 anos. Como o tumor foi descoberto na fase inicial, as chances de cura eram muito grandes. Sabrina Parlatori não teve medo de morrer, mas sofreu com as 16 sessões de quimioterapia e os muitos efeitos colaterais. Além da perda dos cabelos e do enzol, Sabrina Parlatori teve gastrite, insônia, alterações hormonais que quase a levaram à menopausa e neuropatia, que é a perda de sensibilidade das extremidades. Todo o processo de cura durou mais de um ano, mas ela conta que ressignificou a vida e hoje dá menos importância para a opinião dos outros. Foi a partir do câncer que ela decidiu realizar um sonho antigo, cantar. E o número 9, a Ana Beatriz Nogueira. A atriz revelou no ano passado que descobriu ainda no início um câncer de pulmão. A doença foi detectada após fazer uma tomografia para acompanhar um caso de influenza em 2021. Ela precisou se submeter à cirurgia para retirada de um tumor no local. Graças ao diagnóstico precoce, não precisou fazer quimioterapia nem radioterapia. A Ana Beatriz Nogueira contou que dois meses após a cirurgia já estava gravando a novela Todas as Flores. Mesmo tomando remédio, sem poder fazer exercícios, tendo ganhado peso por causa da cortisona, ela falou que ficou feliz por estar de volta ao trabalho. E o ator Osmar Prado Em 2013, ele foi surpreendido ao receber o diagnóstico de um tumor na região da garganta. Osmar Prado foi submetido a duas cirurgias, sessões de quimioterapia e radioterapia. Quando ainda estava se recuperando do procedimento da retirada do tumor, o ator recebeu um convite para a minissérie amores roubados. Osmar Prado aceitou e continuou o tratamento até depois das gravações. ele afirmou que não teve medo da morte e sim do sofrimento. Após passar pelos tratamentos, conseguiu se recuperar e vencer a batalha contra o câncer. A atriz Ana Furtado em 2018 Ana Furtado descobriu um tumor no seio, o que a levou a passar por uma cirurgia para a sua remoção e posteriormente às sessões de quimioterapia. A famosa sempre enfatizou a importância do autoexame e do apoio familiar em sua jornada. No ano passado, ela publicou um vídeo em suas redes sociais junto do seu médico em que ele dizia que a paciente estava curada do câncer de mama após cinco anos de tratamento. Ela agora terá apenas que seguir fazendo exames anuais. Em outubro do ano passado, a apresentadora lançou um livro contando sobre o processo de tratamento e superação da doença chamado Até Nunca Mais. E a Drica Moraes também já enfrentou um câncer. Logo após realizar o sonho de se tornar mãe por meio da adoção em 2010, a atriz enfrentou uma difícil batalha contra o câncer. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e precisou iniciar o tratamento. Drica Moraes precisou dar uma pausa na carreira e realizou sessões de quimioterapia além de receber um transplante de medula óssea. A atriz conta que precisou se internar e fez o tratamento com o câncer tendo uma boa remissão. ela chegou a receber alta hospitalar mas a doença voltou no pescoço. Nesse momento os médicos falaram que ela precisaria de um transplante e que mesmo assim só tinha 20% de chance de viver. Drica Moraes saiu vitoriosa e contou que depois de 5 anos do transplante finalmente conheceu o seu doador. Hoje eles são como irmãos. Bom, se você está assistindo até aqui é porque você está gostando desse vídeo, não é verdade? Então já deixa o seu like aqui embaixo e também o seu comentário. Você já sabia de todos esses atores que já tiveram que enfrentar a doença? Compartilhe a sua final com a gente aqui no TV Quem e vamos conhecer agora os últimos 5 nomes dessa lista de atores brasileiros que tiveram câncer. Continuando com o ator Edson Cellulare. Ele descobriu um linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático em 2016. O ator contou que estava com alguns sintomas de resfriado mas sentiu um nódulo perto do pescoço. O resfriado passou mas o nódulo continuou ali. Ele passou por vários exames e assim foi descoberto que o nódulo era na verdade câncer. O tratamento mais indicado foi a quimioterapia. No entanto, mais do que a queda dos cabelos o processo despertou efeitos desagradáveis como uma alergia forte após a primeira sessão além de náusea cansaço e perda do olfato. Ao todo foram seis sessões. Nessa época em junho de 2016 o ator compartilhou uma foto de cabelos raspados pelas redes sociais. Edson Celulari também fez sessões de radioterapia. O ator ainda seguiu fazendo acompanhamento médico e uma espécie de manutenção para aumentar a imunidade. Em 2022 ele contou que a doença estava em remissão há cinco anos. Heloísa Perricet Ela contou que descobriu um câncer nas glândulas salivares antes mesmo do diagnóstico médico em 2019. A atriz deu detalhes de como descobriu o problema que até então era apenas uma bolinha na boca e desencadeou uma série de tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Heloísa Perricet passou oito anos com o tumor nas glândulas salivares mas nunca havia pensado que poderia ser algo grave. Ela conta que emendava um trabalho no outro e nunca tinha tempo para cuidar da saúde. Os profissionais de saúde também minimizavam o problema dizendo que se tratava de um entupimento da glândula salivar. Em uma consulta odontológica ela retirou a bolinha da boca. Heloísa Perricet se curou do câncer em 2020 e ainda faz acompanhamento médico para melhorar algumas sequelas. Ela ficou com parte da boca torta por conta da radioterapia. E agora o número 3 a Zoana Fon. Diagnosticada em 2007 com câncer de mama a atriz teve que fazer uma dupla mastectomia e durante 3 anos se submeteu a quimioterapia. A primeira cirurgia realizada por Zoana Fon foi para retirar dois nódulos do lado direito. Logo depois os médicos descobriram mais 3 no lado esquerdo. A atriz conta que foram duas etapas muito difíceis e que ela passou muito tempo consertando esteticamente as mamas. Ela colocou silicone para reparar a forma dos seios mas não gostou do resultado. Os seios não ficaram simétricos e nem bonitos. Anualmente Joana Fon faz acompanhamento com o conlogista. Reinaldo Giannichini Em 2011 o ator foi diagnosticado aos 39 anos com linfoma não Hodgkin um tipo raro de câncer. A doença afeta as células vasos e órgãos do sistema linfático responsável por ajudar na defesa do corpo contra ameaças externas como vírus e bactérias. O ator contou que o câncer só foi diagnosticado depois que ele decidiu cuidar da sua voz para atuar em peças de teatro. Giannichini achava que estava com uma faringite. O artista relembrou que durante o processo de cura perdeu os cabelos enfrentou infecções oportunistas por conta da queda da imunidade e teve medo. O tratamento do ator consistiu em algumas etapas de quimioterapia e um autotransplante na medula óssea. Na cirurgia células livres do câncer foram retiradas e congeladas abrindo caminho para mais uma sessão de quimioterapia dessa vez mais forte para destruir o tumor. Em seguida durante a internação foi feito o reemplante da medula retirada para o corpo voltar a produzir células saudáveis e livres da doença. E para finalizar a nossa lista dos atores brasileiros que tiveram câncer tem a Carla Dias. Ela foi diagnosticada com a doença na tireoide em 2020 aos 29 anos de idade. Muitos dos problemas dessa região podem ser silenciosos com a ausência de dores. Carla Dias lembra que foi sua mãe Amara quem desconfiou do câncer. A atriz conta que um desconforto no pescoço ligou o sinal de alerta de que algo não estava bem. Após as refeições ela tinha a sensação de que alguém apertava o seu pescoço e um dia após o almoço encostada no sofá ela reclamou do mesmo problema. Carla Dias marcou exame com sua médica e um ultrassom diagnosticou um nódulo. Ela conta que tomou um grande susto ainda mais porque aconteceu durante a pandemia da covid-19. Como a doença foi descoberta no começo Carla Dias só precisou retirar metade da tireoide. A atriz não passou pela cirurgia convencional em que é feito um corte no pescoço mas foi submetida a um novo procedimento menos invasivo realizado pela boca. Ela conta que teve um pouco de inchaço mas que não sentiu dor e que a recuperação foi rápida. O câncer de tireoide atinge 3% mais as mulheres do que os homens na faixa entre os 20 e 65 anos de idade. Esses foram os 30 atores brasileiros que tiveram câncer. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Você já sabia de todos esses atores que tiveram que enfrentar a doença? Cada um tem uma forma diferente de agir nesse momento difícil. Não é verdade? Então, compartilhe a sua opinião com a gente aqui embaixo e participe. Não esquece de beber bastante água. Ok? E para mais vídeos como este aí é só você se inscrever aqui no TVQM e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Eu vou ficando por aqui e você fique com Deus. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau.